Esse mundo tá perdido em sua vaidade, somos as messas de um jogo em toda cidade Nas escolas nos ensinam só a trabalhar, a calcular as horas que faltam pro dia acabar A gasolina tá mais cara do que o carro, ironia, vida vazia e sem amparo Nossos corações se enchem de veneno, a pureza de criança foi embora até em tempo R ан大, agora a National Radio comércio e religious A China é muito importante, voltei às vezes para construir oIT 4 Música 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 Get up. 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 Já pôr eu já na primeira. Você ta de verde tá de maduro só que tu vai tomar madeira. Porque sinceramente você é fraco não é inteligente. Você nem olha porque pra mim é diferente. Tranquilidade. Sabe que meus ataques sempre são até fatais Mas eu não olho diferente Porque a vida é a área Está ligado e perante não sou dos iguais Se a gente se recebe que tipo assim Tô mandando, eu não vou entender Isso é nem que tudo aqui tá trabalhando Você falou que eu sou pra colar aqui no instrumental Mas você é muito ruim se ligar agora, mano Eu chego mandando, vou estar liguei aqui na hora Não posso ser fraco, mas eu sempre tô ganhando Sim, agora você é E todos somos iguais, mas eu não me comparo com o verme Entendeu por isso que eu fico no instrumental Todos nós somos iguais, mas rimando eu sou diferencial Tranquilidade, assim que eu sigo Eu não sou verme, mas hoje eu te piso Deixa eu te dizer tranquilidade Sabe, não explana, não sou verme O verme é os cana Eles são os verme Mas eu chego rimando aqui em nossa treca Se diga agora que você é cacaroto Você é um gaga, hoje você para no esgoto Para no esgoto é disciplina Ele para no esgoto é ele encontra a sua rima Porque sinceramente vocês dois não tem saldo Se é os cana com teu sangue eu faço caldo Tranquilidade Sabe que tipo assim eu vou mandando essa rima revel Você não entende, é minha jogada Não é caldo moleque Você só aperta pastel Deixa eu te dizer tranquilidade no ataque Tipo na sua rima, tu é fraco e tem empate Você falou dos cana Se diga agora que eu vou te explicar Vem pra mavela e mata trabalhador Pode falar que tava com revolver aqui na mão Eu quero criar essas crianças como fosse irmão Sim, essa é de graça Não aperta o pastel e nesse pastel falta massa Porque sinceramente, irmão, deixa eu te falar Eu não ganho pra você, eu nem preciso fumar Tranquilidade não colabora Não é massa, sua rima é fraca Massa de manobra Obrigado, meu parceiro, moleque, já vi o jogo Foda-se, eu quero que se foda, rede globo Marulho pra batalhar, rapaziada 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Você falou de pastel Se diga agora que na lague Eu sou recheio e recheio Vai que é necessário Mano, pega essa visão Eu vou caber com vocês Por que vocês são sólidos, irmão? Marulho pra batalhar, galera! Aquele pique tem branco com o Pedrinho Nós começamos por ele Vem pra cá Ficar de frente pra galera e vocês Pedrinho é minha direita Nós vamos começar por ele Pra quem gostou do fichado do Pedrinho MC Levanta a mão pra barulho, por favor, da cultura Pra quem gostou do fichado do João no meio Levanta a mão pra barulho, por favor Só quem gostou do freestyle Do Mano Paulo, a minha esquerda Levanta a mão pra barulho, por favor, da cultura É isso Ainda bem que vocês estão fazendo gestores Então bate a poupar Ainda bem que vocês estão fazendo gestores Ainda bem que vocês estão fazendo gestores Ainda bem que vocês estão fazendo gestores Ainda bem que vocês estão fazendo gestores